Bom dia pessoal, tudo equilibrado aí com vocês? Do outro lado da tela? Do lado de cá, glória a Deus, tudo equilibrado Chegamos em Cubatão, estamos entrando no pátio da balança Olha aqui Distribuição de refeições Para o irmão caminhoneiro Vou parar, pegar a minha Bom dia Não, obrigado, Deus abençoe Peguei o meu almoço e vamos embora, glória a Deus Pessoal do... Do exército Exército, eu acho que é o exército Que está apoiando aqui Isso é obra do governo, né? Federal Isso é obra do governo federal Se dependêssemos do governo estadual Acho que estaríamos igual os lojistas aí Braços cruzados Querendo trabalhar, mas impossibilitados Mas enfim Tudo é permissão de Deus, né? O importante é Mesmo na dificuldade, a gente dá um glória a Deus O que plantamos Nós colhemos Se a gente planta coisa boa A gente vai colher coisa boa Mediante a essa pandemia E essa situação toda É muito desesperador A situação, né? Ainda mesmo assim A gente tem apoio A sociedade Apoio dos governantes E essa é uma ação solidária Já há vários dias Que o governo federal Tem essa campanha Tá se mobilizando E nos ajudando Estamos chegando Em padrão Vou subir o viaduto E... Vai com o pátio Vai estar à direita aqui, ó Por baixo do viaduto, pessoal Eu vou pro Rodo Parque Tal do Chiqueirão, né? A direita ali não vai dar pra ver Eu tenho que comprar um suporte decente, né? Pra parar de tripidar E poder virar a câmera O tal do 360 E agora? Vamos ver o que cruza a Roma, né? Pega a próxima saída A direita Vocês estão vendo o GPS, né? Viajando pelos melhores caminhos Oferecimento Mundo do GPS Nosso amigo Carlos Faço uma viagem segura Tranquila Com GPS de boa qualidade Com a pessoa que Presta um serviço pra gente Tanto na venda Quanto na manutenção Como é que chama, gente? Eu sou meio lesado Vocês perdoam eu Sim, nas instrução, né? Pra poder mexer O GPS O Carlos é um cara Muito gente boa O Carlos Lá do mundo do GPS Configuração desse meu aparelho aqui Excelente Ótima Costo de combustível Quebra-molas Radares Refeições Hum... Guloseimas nos vídeos Caixa eletrônico Cara, é bem completo Esse aparelho, né? Eu gostei mesmo, hein? Quem quiser fazer uma aquisição Pode fazer sem medo de errar Se estiver precisando aí De um GPS Fala com nosso amigo Carlos Lá do mundo do GPS Tá parecendo a rua da minha casa Isso aqui tá parecendo a rua da minha casa Cheio de buraquinho E agora nós sai pra esquerda Saída rápida para esquerda É estranho Ficou bagunçado Ele tá chacoalhando muito E vocês não vai cair não, né? Você insegura aí, pessoal Passa o cinto aí E agora? Tá dando seta pra esquerda Ele tá querendo parar pra direita E como é que nós faz O que a gente faz agora Aí o outro tá me passando aqui Não vai caber nós tudo aqui não, aí? Não vai caber nós tudo não? Onde que esse motorista vai? Ô motorista! Você vai pra onde, motorista? Eu tenho que respeitar ele Que é o motorista de mula, viu? Motorista de mula é diferenciado Ai, meu Deus Eu tô com fome Eu quero almoçar Vai, motorista Essa mula tá empacada aí, velho Você tá doido E agora? Ele vai pra onde, gente? Olha uma Outra mula aqui pra direita Aquela ali Eu acho que é uma 34 Pelo menos na faixa é, né? E agora, gente? De onde que esse irmão caminhoneiro vai? Senhor da glória Ele dá a seta pra esquerda Ele vai estacionar pra direita E eu vou sair pra esquerda aqui Ele tá meio perguido, coitado Mas Deus vai abençoar E vai dominar, né? Vai mostrar o caminho certo pra ele É, pra que Deus permitisse De eu comprar uma mula dessa aí pra mim Já tá de bom tamanho, né? Uma carretinha no quarto eixo Que hoje É o veículo correto pra se trabalhar, né? O veículo correto pra se trabalhar hoje Seria uma carreta no quarto eixo Nem o nove eixo hoje é um caminhão certo, não Precisa de um cavalo traçado Um cavalo caro, né? A carreta no quarto eixo Não precisa ser um cavalo traçado Ela anda com praticamente 40 mil quilos Vai dar 10 mil quilos só de diferença A menos do nove eixo E não precisa de licença de AED E feriado, restrição, não pega, né? Então, assim, por ser veículo articulado E não bi-articulado por duas quintas-rodas, né? Qualquer meia-vaga estaciona É uma carreta normal Esse aqui que passou Uns 25 metros Esse caçambão aqui, ó Rapaz, o trem desse é comprido demais, moça É meio quarteirão Praticamente o caminhão, né? Então É difícil Ó, pessoal Estamos chegando aqui no Rodo Parque Esse quebra-mola aqui Quebra-nóis na emenda, viu? Santo Deus Isso aqui cava com os pneus todos, gente Agora que o primeiro eixo sobe aqui E pendura o último eixo lá atrás, olha Ai, tá regindo tudo ali Um pouquinho de caminhão no pátio Eu acho que já já eu vou pra descarga, hein? Glória a Deus Deus nos abençoar Até na boquinha da noite nós tá vazio, né? Armazém 39 lá no Porto de Santos A gente vem aqui, marca a vez Aí vai lá, descarrega, volta pra cá Procurar carga, né? Pra segunda-feira, pra amanhã Se Deus permitir nos abençoar A gente carrega ainda Até terça-feira amanhã é carregado, dia 12 Mas eu não sei pra onde eu vou ainda não Quer dizer, permissão de Deus, né? Então o que acontece conosco é Permissão de Deus Deus abençoar, a gente Carrega e volta pra casa No meu caos Pros braços da Dona Simone, né? E pra parar a brisa tá suja Estragou o vídeo Vocês não brigam comigo não Que eu sou simples igual painel de jipe, viu? Falar em simplicidade Queria mandar um abraço pro meu amigo Flávio do Quadriciclo Moro ali no Paraná Zé Carlinhos Menininho do Das Minas Gerais Ailson Também mineiro, né? Ailson O Pais Ailson fez aniversário ontem, moço Ailson é do canal Papo de Estrada É, o Ailson Fez aniversário ontem Ele tava na casa da mãe dele É vida boa, né? Santo Deus, hein? Quem tem os pais ainda A gente poder desfrutar, né? Infelizmente eu não tenho mais o meu pai Nem a minha mãe Deus já recolheu, né? Mas enfim A gente Sente saudade Mas quem tem ainda um pai e uma mãe em casa Dá um abraço Dá um beijo Porque um dia vocês vão sentir Saudade igual eu sinto Mas no meu caso A gente se contenta com as fotos, né? Porque a saudade é imensa Então não tem mais como ver fisicamente A não ser que seja numa foto Numa lembrança No coração, né? Você que tá em casa às vezes aí Sua mãe pede pra você fazer alguma coisa Você fica zangado Fica nervoso Valoriza mais a sua mãe Valoriza mais o seu pai Não discute com eles não Mesmo que você tenha razão E eles estejam errados Valorize eles Porque A saudade Do pai e da mãe É muito grande E aí Só o tempo dirá, né? Mas enfim Você tem o pai Tem a mãe em casa Valoriza Corre Atrás Vai lá Liga pro seu pai Liga pra sua mãe Não deixa aquelas picuinhas Atrapalhar A harmonia da família, não O maior capital que nós temos É a nossa vida A vida individual Porém A maior alegria Do ser humano É a harmonia dentro de casa Família União da família Pai Mãe Irmãos Irmão Irmã Isso Não tem dinheiro no mundo Que paga Isso é só um conselho Tudo que a gente planta de bom A gente colhe De bom Cada coisa boa Que a gente faz Deus vem nos abençoando Então Mas enfim Pra amar o pai e a mãe Todo dia é dia Glória a Deus Deus abençoe pessoal Vou marcar a vez aqui Deus nos abençoe Consigamos alcançar os objetivos E vencer as batalhas diárias Abraço Até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe